Sobre a proteção de Deus em nome do povo de João Pessoa, declaro a presente sessão e convido algum vereador que queira ler o texto bíblico, lembrando que não é obrigatório mais através de uma determinação judicial, mas toda palavra de Deus nesta casa é bem-vinda. Então, o vereador Damásio para a leitura. Bom dia a todos, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Jeremias 29, 11. Amém. Amém. Resistindo à presença do vereador Rinaldo Maranhão remotamente e pedindo para o primeiro secretário, o vereador Damásio Franca, para a leitura de expedientes em mesa. Vale ressaltar que hoje, resistindo à presença do vereador Marcos Henrique, lembrando que hoje, às 16 horas, no Hotel Globo, é a comemoração dos 65 anos de marco. Os vereadores já estão convidados e só reforçando o convite, vou também, antes do termo da sessão do dia de hoje, resistindo também à presença do vereador Miquica remotamente, para que estejam presentes, às 16 horas, no Hotel Globo, um evento bastante importante para essa casa, não só para os vereadores, mas os funcionários, enfim, todos que fazem parte da Câmara Municipal da Casa de Napoleão Laureano. Vereador Damásio. Bom dia, senhor presidente, vereador Dinho, já aqui na mesa o vereador Bruno Farias, plenário o vereador Marcos Henriquez, vereador Mangueira, vereador Busquinho e vereador Emmanuel Santos, de forma remota, o vereador Rinaldo Maranhão, vereador Miquica Leitão. A ata da sessão passada já se encontra no sistema da Casa. Então, vamos fazer a leitura das matérias do expediente. Veto número 107, veto total PLO, número 571, da autoria do vereador Júnior Leandro, que acrescenta item na lista de produtos da cesta básica. PLO, número 1258, da autoria do vereador Dinho, institui no âmbito do município de João Pessoa o ano 2023, como ano cultural, folia de rua, patrimônio imaterial. PLO, número 1259, da autoria do vereador Marcos Henriquez, assegura a isenção de pagamento por almoço para trabalhadores e trabalhadoras desempregados na busca por vaga de trabalho e por participação em cursos profissionalizantes nos restaurantes populares mantidos pela Prefeitura Municipal de João Pessoa. PLO, número 1260, da autoria do vereador Marcos Henriquez, dispõe sobre isenção de taxa de inscrição em concursos públicos e processos seletivos organizados pela Prefeitura Municipal de João Pessoa e pela Câmara Municipal de João Pessoa para cidadãos convocados pela Justiça Eleitoral que efetivamente atuaram como mesário ou presidente de mesa nas eleições e das outras providências. PLO, número 1261, da autoria do vereador Marcos Henriquez, dispõe sobre concessão da gratuidade das passagens de ônibus coletivos de passageiros em João Pessoa para pessoas desempregadas em busca de vaga de trabalho. Projeto de decreto legislativo, da autoria do vereador Tiago Lucena, concedido cidadão pessoense ao senhor João Bodizia Kinet, indicação número 114, da autoria do vereador Carlão pelo bem, autoriza o credenciamento de prestadora de serviços de ativos virtuais para viabilizar o recebimento de guias de IPTU no município de João Pessoa e da outras providências. Vamos dar como lido os requerimentos dos vereadores que estão presentes. Senhor presidente, vereador Dinho, registrar a presença do vereador bispo José Luiz de forma remota. No momento, senhor presidente, ainda não temos quórum para votação, então poderíamos passar para o pequeno expediente. Ok, vereador Damásio. Só ressaltando que hoje teremos ordem do dia, não teria o pequeno expediente, mas vamos inverter, então, começar pelo pequeno expediente, para, restabelecendo o quórum, a gente começar as votações. Importante relembrar de novo o evento da Câmara Municipal no Hotel Globo, às 16 horas, com a presença de todos, é importante para esta casa, para não só a entrega das honrarias aos ex-presidentes e quem passou e contribuiu para essa casa, mas também vai ser também lançado a maquete da nova construção também, o edital da licitação, e é um marco na história da Câmara Municipal. Então, é importante a presença dos vereadores no dia de hoje lá no Hotel Globo. Ok? O orador já está na tribuna, o vereador Marcos Henrique, e dispõe de três minutos. É o primeiro orador. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, queria apenas fazer uma observação nessa manhã dos novos ventos que sopram no nosso país, ventos de esperança, ventos de um Brasil melhor, ventos de um Brasil que é referência mundial. A Eco 27, ela mostra uma total euforia da comunidade internacional com a presença do presidente Lula, que liderou durante oito anos algumas questões muito importantes, como, por exemplo, a questão climática, e perdemos essa referência através de dois mil, depois de dois mil e dezoito. Os jornalistas do mundo inteiro elogiaram. O New York Times, por exemplo, disse que Lula, ele foi exuberante, eletrizando o encontro. São as palavras dele. O atual presidente nem sequer foi. E Lula falou uma coisa muito importante. Ele falou, o Brasil está de volta. Estamos de volta, sim, no cenário mundial, abrindo fronteiras para que os investimentos sejam feitos. E quem não quer aqui que o Brasil volte a crescer? Apenas os extremistas que estão batendo continência para as guaritas no quartel. E a oração já fizeram para que o Brasil fosse pujante. E a oração deles foi atendida, graças a Deus. Mas o jornal Le Monde, ele fala, faz menção também a possibilidade de reparo dos danos que foram feitos durante esse governo, desse governo atual. Al Jazeera vê como positivo o afastamento, o afastamento das políticas que foram construídas durante tanto tempo. E, finalmente, o jornal britânico The Guardian fala com muito otimismo a liderança que o presidente Lula tem sobre todas, sobre toda a política importante. Não vamos diminuir a política climática, porque é através dela que as fronteiras se abrem. É através de uma responsabilidade social com o clima que a gente conhece um Brasil para todos. Então, fica aqui o meu sentimento de otimismo a esse país que ressunge diante de tempos tão tenebrosos. Obrigado. Próximo orador escrito, vereador Milanês, mas não se encontra o vereador Marcílio. Oi, bom dia, senhor presidente, bom dia, nobres colegas. Quero aqui prestar uma conta dos últimos 15 dias que passamos, vereador Mangueira, acompanhando os Jebes, Jogos Escolares Brasileiros, a importância educacional, social, a importância de ver toda aquela inclusão de todo o Brasil dentro de uma prática de esporte, que é a peça fundamental na construção do indivíduo. Foram os Jebes, Jogos Escolares Brasileiros, segundo o Jebes, promovido pela Confederação Brasileira do Desporto Escolar, através do Ministério da Cidadania, junto com a Secretaria Nacional do Esporte e o governo federal. Governo esse que não negou, não dificultou em nenhum momento uma atividade, só para você ter uma ideia, da Paraíba foram mais de 200 atletas, com hospedagem, em hotéis, 4, 5 estrelas, com passagens aéreas e com toda a alimentação completa para os atletas. Portanto, presidente Dinho, a participação da Paraíba foi uma participação super prestigiada, uma participação onde os atletas paraibanos aumentaram o seu nível de premiação de medalhas, no quadro de medalhas trouxeram 36 medalhas para a Paraíba, entre essas medalhas de bronze, de ouro e de prata, e levando ao Brasil o esporte educacional da Paraíba. Também assim, já tem aí um voto de aplauso nosso, a toda a equipe da CEGEL, que é a Secretaria do Estado, onde todos os seus profissionais, altamente capacitados, tendo o professor José Hugo como o diretor principal da equipe, fazendo um belíssimo trabalho com toda a equipe da secretaria, juntamente com o secretário Zezinho, nosso colega vereador aqui, e com o secretário-executivo Arlen Vilarinho. Portanto, gostaria aqui de, mais uma vez, parabenizar essa turma de profissionais, dedicados, competentes, e também parabenizar todos os professores, atletas, e o governo do Estado, que mais uma vez não se negou, contemplando, ajudando toda essa criançada e todos os profissionais a fazer essa grande participação nesses jogos. Parabenizo mais uma vez, em nome aqui da Câmara, todos esses profissionais do esporte da Paraíba educacional. Obrigado. Obrigado, vereador Marcílio. Próximo orador é o vereador Coronel Sobreira. Não está aqui no plenário. Vereador Marmute, também não. Vereador Bruno Farias. Seu presidente, senhores parlamentares, povo de João Pessoa, inicialmente, parabenizar a Câmara Municipal de João Pessoa o poder legislativo pelos 75 anos de existência. E, em especial, congratular a mesa diretora, através do nosso presidente, vereador Dinho, pelo evento que ocorrerá hoje, a partir das 16 horas, no Hotel Globo, em que os poderes constituídos, a sociedade civil, estarão presentes homenageando, rendendo as suas homenagens ao poder legislativo municipal. E, como é bom, senhor presidente, fazer parte dessa história e toda a cidade, todos os pessoas que estão na Câmara Municipal, no início da sessão. Eu reforço o convite a todos os parlamentares e a toda a cidade para que possamos, logo mais, estarmos participando desse importante evento que terá como ponto alto o lançamento do livro que narra a trajetória e a história dos 75 anos dessa Casa Legislativa e que foi fruto de um trabalho de pesquisa muito intenso do jornalista Edmilson Lucena. Portanto, Edmilson também, os meus parabéns, as nossas congratulações. Afinal de contas, essa Casa, ela sempre exerceu, ainda exerce e exercerá durante toda a existência de nossa cidade um papel fundamental, preponderante para o crescimento, para o desenvolvimento da cidade de João Pessoa e de todos os pessoenses. Passamos por momentos muito difíceis, inclusive, todos narrados no livro de Edmilson, principalmente durante a época da ditadura militar, em que tivemos o saudoso Antônio Augusto Arrochelas como um dos parlamentares que sofreram com a perda do mandato, com a cassação do mandato, tem razão de defender a democracia, a liberdade. Ele que foi um dos exemplos nacionais de defeito da democracia e é chegado o momento, é chegada a hora de nós rendermos essas homenagens, de nós reconhecermos a liderança, a força e o papel que a Câmara exerceu e continua a exercer na história de nossa cidade. Portanto, reforço o convite a todos os pessoenses. Muito obrigado. Vereadora Fabiola, é a próxima oradora escrita, dispõe de três minutos. Bom dia a todos da casa, aos pares, ao plenário, a todos os funcionários da Câmara. Eu também venho aqui para parabenizar o ilustre jornalista, ao qual eu vim dar esse voto de aplauso ao ser contada a história durante 75 anos dessa Câmara. E o que me chamou a atenção nesse livro, que eu consegui ler algumas partes, é que durante 75 anos o presidente dessa casa, sabe quantas mulheres só passaram por aqui? 14. 14 mulheres passaram por aqui em 75 anos. Aí eu pergunto, mulheres, cadê vocês? porque a sensibilidade, não que os homens não tenham, viu, presidente? Mas esse parlamento aqui, essa casa, ela deveria estar mais florida. Em 75 anos, a gente teve aqui 14 mulheres, entre elas. Ofélia Gundin, que foi a primeira, Magdalena Alves, Sônia Germano, Creuza Pires, Nádia Paletó, Paula Francinete, Sandra Marrocos, Raíssa Lacerda, Elisa Virginia, Vera Lucena, Helena Holanda, eu, Fabíola Rezende, que vos falo, Rebeca Sodré e Cris Furtado. Isso, 14 mulheres entre mandato de verdade e suplentes. Então, eu quero deixar aqui os meus parabéns, o meu voto de aplauso a esse jornalista que escreve essa história e, através dessa história, a gente tem muito a tirar, principalmente hoje, eu digo, eu vou ter que ter muito livro desse para apresentear a minha família todinha, mas só as mulheres, viu, Janete? Porque essa história aqui, ela precisa ser contada, mas a gente precisa ver que nessa história só 14 mulheres fazem parte da história da casa. Então, quero aqui expressar os meus parabéns ao jornalista e dizer que, com esses 75 anos, vem aí a nova casa, ao qual o presidente Dinho está se empenhando para que essa casa venha ter uma nova sede e que essa nova sede venha a existir, mas que com ela cheguem mais mulheres, que sejam mais floridas. E fico aqui com o meu registro ao jornalista Edmilson Lucena pelo lançamento desse livro e, se Deus quiser, quando a próxima casa... Obrigado, vereadora. Já há quórum reestabelecido. Vamos votar a ata lida pelo secretário Damásio Franca para a sua aprovação. Em discussão, a ata lida pelo secretário Damásio. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. aprovada a ata. Vamos agora ao projeto de indicações também lido pelo secretário Damásio. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado os projetos de indicações. Agora, os requerimentos de vereadores presentes na sessão de hoje. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Aprovado também os requerimentos dos vereadores. Questão de ordem do vereador Bruno Farias. Peço ao vereador Damásio que assuma a presença. Eu vou dar uma entrevista aqui e retorno para as votações. Senhor presidente, apenas requerer, já que nós conversamos com o vereador Marcos Henrique, líder da oposição, que nós possamos inserir na pauta o PLO 1188, o PLO 1247 e a proposta de emenda à lei orgânica número 07, todas as matérias de 2022, que requerem certa urgência na deliberação do plenário. Muito obrigado, senhor presidente. vereador Marcos Henrique. Então vamos dar início que temos alguns vetos para votarem. Convidar o vereador Tacis Jardim para fazer a leitura das matérias da ordem do dia. Obrigado, presidente. Veto número 90, Autoria Prefeita Cícero Lucena, Veto Total ao PLO 924-2022, de Autoria do Vereador Bispo Zé Luiz, que determina multa administrativa a quem impedir, invadir, ocupar ou perturbar culto religioso no âmbito municipal de João Pessoa. Veto número 43. Deu primeiro. Arroba a votação agora. Então vamos colocar esse veto em discussão. Não havendo quem queira discutir, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Mantido o veto. Vamos para o próximo. Registrar a presença de forma remota do vereador Chico, do sindicato, do vereador Duval Ferreira. Tem uma questão de ordem para o vereador Bispo Zé Luiz? Foi votado agora, porque foram lidos dois. Com a palavra, vereador Bispo Zé Luiz. Senhor presidente, foram foram lidos dois vetos e votado um. Qual deles foi votado agora? Senhor vereador, foi lido apenas o primeiro da ordem, que foi o veto de número 90. Apenas esse que foi em discussão e votado. E foi mantido o veto. Eu ia começar, lei. Iria ser iniciada a leitura do veto 93, vereador Bispo. Não foi iniciada ainda não. Veto número 93, 2022, autoria prefeita Cícero Lucena. Veto total ao PLO 459, 2021, de autoria do vereador Guga, que dispõe sobre a disponibilização de cursos práticos e teóricos sobre maternidade para famílias de baixa renda e das outras providências. Veto em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Mantido o veto. Vamos para o próximo. Só aproveitando aqui que tem um requerimento do vereador Marcílio, que já foi falado na tribuna. É o requerimento número 1.276, voto de pesar pelo falecimento da senhora Maria Isabel Salgado Alencar. Vamos colocar esse requerimento em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado o requerimento. do vereador Marcílio, vamos para o terceiro veto. Registrar a presença do vereador Nenem aqui em plenário. Veto número 94, Autoria Prefeita Cícero Lucena. Veto total ao PLO 728-2021 de Autoria do Vereador Damásio Franca Neto, que dispõe sobre a criação de mecanismos que possibilitem aos munícipes de acompanharem em tempo real o trajeto dos veículos de coleta de lixo tratados pelo município de João Pessoa e das outras providências. Veto em discussão. Para discutir, com a palavra do vereador Marcos Henriques. Senhor presidente, eu acho que esse projeto, que é de Autoria de Vossa Excelência, ele será de uma serventia fantástica para a população em geral. a população poder acompanhar em tempo real o trajeto dos veículos de coleta de lixo, já que em alguns pontos da cidade a gente tem muita reclamação. Então, eu tenho plena convicção que esse projeto é um projeto que nós deveremos caçar esse veto, derrubar esse veto por se tratar de algo bom para a cidade de João Pessoa. e os vereadores, eles precisam entender, eu acredito que tem esse entendimento, de que independente do prefeito vetar, essa casa, ela tem autonomia para manter projetos que são benéficos para a cidade. Isso até um aplicativo, até um aplicativo, vereador Damásio, pode resolver o problema. Pode concluir. Então, ao mesmo tempo que eu parabenizo vossa excelência por esse projeto, nós da bancada de oposição, nós defendemos a derrubada do veto. Vereador Bruno Farias, para discutir. Seu presidente, de fato, é inegável a importância do mérito desse projeto de lei. Ninguém está aqui a negar que é indispensável que o cidadão, sobretudo pela questão da eficiência e da transparência, saiba o trajeto, saiba de maneira virtual e em tempo real, qual o percurso feito por esses veículos. No entanto, nós estamos a discutir aqui não o conteúdo, mas os aspectos legais de constitucionalidade sobre esse projeto. Inclusive, o vereador Damais, o que é autor da matéria, esteve em contato com a procuradoria do município, com a secretaria de governo e, de fato, foi explicado que a iniciativa legislativa parte do poder executivo. pode concluir, vereador. Nós estamos a discutir aspectos meramente formais, legais, constitucionais, que impedem, sob pena de vício constitucional, a aprovação dessa matéria. Não obstante, nós reconhecermos a importância, a relevância, de fato, através de um aplicativo. Isso pode ser feito, mas é um aplicativo criado pelo poder executivo. portanto, às expensas do próprio poder executivo. Essas são as explicações que, inclusive, já foram, como eu disse, transmitidas ao autor da matéria que faz um trabalho fantástico nesta casa, que é o vereador Damásio Franco. O vereador Carlão, remotamente, está solicitando uma parte, mas o vereador Damásio já tinha pedido anteriormente e é o autor da matéria. Então, vamos escutar o vereador Damásio e depois o vereador Carlão. Obrigado, presidente. Vereador Dinho, eu quero agradecer as palavras do vereador Marcos Henrique e do vereador Bruno Farias. Realmente, é um projeto importantíssimo para a cidade de uma pessoa, porém, o governo conversou conosco e a forma correta será apresentar um projeto de indicação. Conversei com o superintendente também da ELU, então, nós vamos apresentar disso e, diante de toda essa conversa, nós vamos acompanhar o veto. Obrigado, senhor presidente. Vereador Carlão, remotamente. Presidente, a Benda Verdade a gente conhece, peço que quero pedir desculpa aqui porque eu estou em trânsito, mas parei o carro para poder falar diante da relevância do projeto do vereador Damásio. e muito embora o autor do projeto já tenha dialogado, entendo que para que esse expediente, ou que essas ações venham para venham para sejam executadas para a cidade, eu não posso deixar de citar a relevância desse projeto. A sociedade, hoje, ela luta, pugna por uma grande dificuldade que é a ausência de transparência por partes de alguns poderes. Então, quanto menos transparência, menos vai ter a satisfação da sociedade. Esse projeto é importante porque se a população tem ciência de onde está transitando os automóveis que vão fazer a limpeza da cidade, os caminhões que vão fazer a limpeza da cidade, a gente vai ter auditores na realidade, são verdadeiros auditores. A população funciona como uma verdadeira auditoria viva e sem custo para o Estado. Então, eu vejo como importante, vou estar acompanhando com o vereador Damar. Ok. Ainda em discussão, não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar em votação. Quem for favorável ao veto permanece como está. Quem for contrário se pronuncie. Em votação. Registrando o voto contrário do vereador Marco Henrique, Marmute e vereador Carlão. Veto mantido. O próximo vereador Damásio. É o veto de número 99. Veto total ao PLO 489, 2021, da autoria do vereador Tanilson Soares, que dispõe sobre o estímulo à contratação de mulheres em situação de violência doméstica e da outras providências. Lido o veto, senhor presidente. Em discussão. para discutir, vereador Marcos Henrique. Senhor presidente, hoje, um dos grandes problemas que nós temos, além do feminicídio, é a violência contra a mulher. E trata-se de traumas profundos que repercutem sobre toda a vida dessa mulher, inclusive impedindo-as de disputar de maneira igualitária o mercado de trabalho. E também o foco desse projeto é um foco que visa um alento a essas mulheres que são violentadas. Então, eu acho que o projeto, a intenção do vereador Tanilson nesse projeto é uma intenção muito nobre, motivo pelo qual eu defendo a derrubada do veto. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, quem for pela manutenção do veto permanece como está, quem for contrário se pronuncie. Em votação, registrando o voto contrário do vereador Marcos Henrique. Veto mantido. O próximo, senhor presidente, é o veto número 100, veto total a PLO 545 2021 do vereador Tanilson, que dispõe sobre a obrigatoriedade disponibilizar no sítio oficial da Prefeitura Municipal de uma Pessoa, na internet, a localização de todas as vagas de estacionamento para pessoas com deficiência e idosos e das outras providências. Lido o veto. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aqueles que foram pela manutenção do veto, permaneçam como estão. Quem for contrário se pronuncie. Existindo voto contrário do vereador Marcos Henrique. Mantido o veto. O próximo é o veto de número 102. Veto total a PLO 821 de autoria do vereador Bruno Farias, que dispõe sobre a divulgação dos direitos da pessoa portadora de câncer e da outras providências. Lido o veto, senhor presidente. Em discussão, para discutir o vereador Marcos Henrique. Senhor presidente, eu custo a entender alguns vetos que eu estou vislumbrando aqui nesse relatório pelo simples fato de ser coisa simples não ter custo financeiro, porque para você divulgar os direitos da pessoa portadora de câncer não custa nada, basta você ter esse relatório e poder ter oportunidade de distribuir em alguns locais chaves e também respeito as pessoas que são acometidas por essa doença tão avassaladora. Então, eu queria nesse momento defender a derrubada desse veto que parabenizar o vereador Bruno Farias por um projeto de uma sensibilidade extrema e que mostra uma falta de sensibilidade também extrema por parte do governo municipal. Para discutir, vereador Coronel Sobreira. Na verdade, eu também estou acompanhando aqui esses vetos e assim, de fato, eu acho que o que o Marcos Henrique colocou foi muito prudente na fala dele, foi muito coerente. Assim, em tese, esses PLOs, esses projetos de lei, em tese, não traz grandes problemas para a prefeitura, uma divulgação, os direitos. E eu também queria sugerir, não sei se de forma, se pode isso de forma legal, não vim só o veto, mas o porquê do veto, por que ele está vetando, qual é a dificuldade da prefeitura em vetar determinado projeto de lei. Era esse o meu questionamento. Ainda em discussão, não havendo quem queira discutir, vereadores, aí a gente tem que o respeito à matéria de cada parlamentar. Para discutir, vereador Júnior Leandro. Senhor presidente, colegas vereadores, muito me preocupa aqui nessa casa, às vezes, essa questão da gente estar sempre aceitando alguns vetos, porque, de certa forma, eu entendo que descredencia o papel do vereador na cidade de uma pessoa, porque, de fato, alguns vetos não têm motivo algum para existir e cabe nós aqui que também damos nossa contrapartida, nossa contribuição para gerir essa cidade. A gente tem que valorizar o mandato a qual o povo nos colocou para a gente estar aqui, porque, de fato, às vezes, chega veto aqui que não tem motivo para acontecer. Então, assim, o papel do vereador às vezes fica só para nome de rua, título de cidadão, está na hora da gente se valorizar quanto vereador e analisar com mais calma esses vetos o porquê do veto. Pode concluir, vereador. Sim, para que a gente possa, como o coronel Sobrira falou, nosso colega coronel Sobrira falou, veio a motivação do veto, o porquê do veto, se é material, se é questão constitucional, o que aconteceu, porque, senão, a gente vai ficar aqui aceitando os vetos que vêm do Executivo sem saber sequer o porquê do veto, se é benéfico para se dar de uma pessoa. Obrigado, senhor presidente. Ok. Não havendo mais quem queira discutir, vamos colocar o projeto em votação. Quem for pela manutenção do veto, permanece como está. Quem for contrário, se pronuncie. Em votação, registrando o voto contrário do vereador Marcos Henrique e vereador Júnior Leandro. E a abstenção do vereador Marcílio. Vamos para o próximo, senhor presidente. Mantido o veto. Temos mais dois. Veto número 104 do prefeito Cícero Lucena. Veto total ao PLO 778 da autoria do vereador Marmute Cavalcante, que cria o programa Rua Acessível no município de João Pessoa e da outras providências. Lindo o veto. Em discussão, vereador Marmute, autor da matéria para a discussão. companheiros, eu lamento muito à gestão municipal vetar um projeto de tão relevância como é esse projeto que pensa justamente na locomoção, na mobilidade de pessoas com deficiência, pessoas também que têm dificuldade de locomoção como pessoas idosas. Então, é de se estranhar que um veto chegue a essa casa para esse projeto tendo em vista que a própria prefeitura vem pavimentando algumas ruas e nessa pavimentação já vem aquelas calçadas já com dotada de acessibilidade. Então, o que esse projeto apenas quer é que se priorize na pavimentação dessas ruas àquelas ruas onde existem moradores com essas dificuldades de mobilidade, pessoas com deficiências ou pessoas idosas. Então, eu acho que... Pode concluir. Pode concluir, vereador. Acho que a prefeitura peca muito em enviar um veto dessa natureza porque não requer a partir daí nenhum tipo de custos, nenhum tipo de despesa a mais ao erário. A gente não está falando em gerar mais despesa ao erário. A gente está falando apenas de uma política pública de prestigiar, de respeitar as pessoas que, de fato, precisam de acessibilidade na cidade de João Pessoa que é uma cidade totalmente despreparada para a inclusão, para a acessibilidade. Enfim, eu acho que a partir do momento desse é um momento oportuno que a prefeitura deveria realmente prestigiar um projeto pensado pelo nosso mandato que pensa justamente no respeito e na qualidade de vida de quem realmente merece atenção que são as pessoas com deficiências e as pessoas idosas. Então, eu peço aos pares que possam derrubar esse veto. Afinal de contas, como eu falei, não vai onerar, não gerará custos. conclui o vereador. Ok. Vereador Marcílio para discutir. Oi. Senhor presidente, o projeto é super interessante. Como bem falou o vereador autor, a prefeitura já vem executando. Então, assim, a gente vê que praticamente o projeto ele fica perdendo o objeto. praticamente. Mas volto a dizer da importância e da intenção do projeto e da ideia do vereador Marmute, que apresentou o projeto. Então, é um projeto que a gente pode já declarar o meu voto. Sou favorável ao veto pelo que a prefeitura vem executando já. Então, mas quero registrar que é um projeto de grande importância para a cidade e para as pessoas que necessitam de toda essa atenção do município. para discutir ainda o vereador Coronel Sobreira. Observando o veto e o projeto do colega vereador Marmute, de extrema importância esse projeto, Marmute, não tenho dúvida. E aí eu vou fazer um contraponto lá com o Marcílio, quando ele disse que o prefeito já está fazendo. É verdade, o prefeito já está fazendo no entanto os pavimentos novos. Os pavimentos novos, ou seja, o que está para trás a prefeitura não está fazendo. E aí, qual é a sugestão? Qual é a sugestão? É estimular, é divulgar para que aquelas calçadas que não têm acessibilidade, elas possam, os proprietários, os moradores, os responsáveis, possam adaptar ao padrão hoje da prefeitura, claro, com a redução lá do seu IPTU, um programa que venha facilitar, estimular esses moradores a padronizar as suas calçadas e deixar assim, todas padronizadas. Pode concluir, vereador. O que a prefeitura hoje, diz João Pessoa, já está fazendo nessas vias que estão sendo calçadas, a padronização. vereador Tiago Lucena. Vereador Marmouti, você já discutiu mais um minuto. Presidente, é só para elucidar a fala do colega Marcílio, que parece que não leu o projeto e tenta induzir os colegas a erro. Na realidade, a prefeitura vem pavimentando algumas ruas, pouquíssimas ruas, e nessas ruas com certeza estão sendo feitas as calçadas acessíveis. O que o projeto quer é apenas, Marcílio, que essas ruas a serem pavimentadas sejam priorizadas às ruas onde tem moradores com deficiência. Então, não perder o objeto. Não há de se falar em perder o objeto. Está falando em calçar, mas dentro do elenco de ruas que serão calçadas serão priorizadas aquelas ruas onde tem moradores portadores, pessoas com deficiência ou com dificuldade de mobilidade. Apenas isso. Entendeu? Então, não há de se falar em perder o objeto. Inclusive, não há de se falar nem de se onerar o erário. Não há de se falar em gerar novas despesas. Apenas a gente quer que priorize nestas pavimentações. Vereador Marcos Henrique. Sr. Presidente, o projeto, ele fala de inclusão social. Ele fala de a gente vive dizendo que essa casa precisa formar leis que possam priorizar as pessoas com deficiência. E esse tipo de lei é uma lei que prioriza. É uma lei que fala que naquela rua tem uma pessoa com deficiência e ele vai ser respeitado porque ele, mais do que ninguém, precisa da acessibilidade porque usa uma cadeira ou porque, às vezes, não tem a visão e precisa do piso tátil. Então, parabenizo o vereador Marmouti pelo projeto e, ao mesmo tempo, peço também aos pares que possam ter a sensibilidade também de, nesse momento, olhar a pessoa com deficiência de uma maneira diferenciada. é isso. Ainda em discussão, o vereador Bruno Farias. Senhor presidente, eu também entendo de extrema relevância a preocupação do vereador Marmouti com as pessoas com deficiência. E esse compromisso de inclusão já está sendo feito pela prefeitura de João Pessoa, pelo prefeito Cicero Luciano, no maior programa de calçamentos de ruas da história dessa cidade. Achar que mil ruas é pouco, basta comparar com o que já foi feito nos mais de 400 anos de história dessa cidade. junte todos os prefeitos. E não se conseguirá atingir esse número. Mais de 500 ruas cujas ordens de serviço já foram dadas, só lá no bairro das indústrias, quase 80 ruas, 77 ruas, e de fato é um programa de fôlego. E que inova a medida em que tem o piso tátil para as pessoas com deficiência visual, em que prioriza as pessoas com dificuldade de locomoção, ao permitir que não hajam barreiras, que existam barreiras que impedem a locomoção das pessoas, priorizando, portanto, as pessoas idosas, as pessoas com deficiência de um modo geral. Agora, em que esbarra do ponto de vista legal o projeto belíssimo do vereador Barmute? Em aspectos legais, porque cria obrigação ao poder executivo. Por exemplo, quem estaria responsável pelo cadastramento dessas ruas? Será que esse cadastramento não seria um serviço a mais? É óbvio que seria um serviço a mais. E na própria Constituição Federal, na lei orgânica do município, impede que nós criemos obrigações à administração pública municipal. Ora, quem faz, quem impõe a si próprio obrigações é o Executivo a si mesmo. Imagine se o Executivo enviasse um projeto para a Câmara impondo obrigações ao Poder Legislativo. Seria de igual modo para a Constituição. Colocou a vera. Seria de igual modo inconstitucional, pois estaria ferir o princípio da independência dos poderes. Então, à medida em que um projeto de iniciativa do Poder Legislativo, seja ele qual for, impõe obrigações, cria novos serviços ao Poder Executivo, nós estamos, infelizmente, ferindo o princípio da independência dos poderes e ferindo artigos como o artigo 30 da Lei Orgânica do município. Então, esse é o objeto. Não é o espírito da lei, não é o conteúdo, não é o mérito que deve ser louvado, aplaudido, do vereador Marmuto, porque nós sabemos de sua história, de sua luta de inclusão com as pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, alguns aspectos legais fazem com que o carimbo do veto seja dado no projeto. Eu sugiro à Vossa Excelência apresentar uma indicação, porque, de fato, é um projeto louvável, aplaudido e reconhecido por todos, vereador. Para discutir, vereador Carlão. Bem, vereador Bruno, ouvindo aqui Vossa Excelência, me parece que a Casa Legislativa pode ser dispensada, uma vez que a vontade do Executivo pode ser executada unicamente. Cabe ao Legislativo justamente essas 27 cabeças pensantes sugerir apontar ao Norte o caminho das ruas e da vontade do povo. Então, eu quero aqui, nesse momento, como foi do projeto anterior, inclusive, dizer que o vereador está simplesmente dizendo, já que está tentando se executar essas ruas, porque dizer que vai fazer é uma coisa, depois de executar é outra. Então, já que estão sendo feitas essas ruas, ou serão feitas, vamos priorizar as ruas onde tem deficientes, onde tem pessoas com mobilidade, vereador Damaso. Vossa Excelência, eu também tenho conhecimento, profundo sobre essa matéria. Então, o que a gente está querendo aqui é sugerir somente que as ruas onde tem pessoas com deficiência apontem para a prefeitura e dizem, aqui primeiro, prefeito. Será que o deficiente não pode fazer isso? Será que o portador de necessidade não pode fazer isso? e somente por meio de um projeto de lei dessa casa mostrando ao prefeito que não é só da cabeça dele ou dos secretários que o compõem. Que saia aí as forças para serem feitas políticas públicas. As verdadeiras políticas públicas, inclusive as mais democráticas, saem da Câmara do Estado de uma pessoa. E eu quero aqui só mais uma vez, presidente, referendar e registrar que o meu voto no veto anterior eu levantei a mão e a vossa excelência não pôde observar, mas eu fui contrário ao veto porque informação para pessoas com câncer a gente não permitir isso também é um erro. Então, deixo aqui registrado no presidente e fiz a minha discussão e agradeço. Ok. Vereador, o vossa excelência já teve dois apartes. aí já discutiu. Vamos fazer o seguinte, vossa excelência, no mérito, aí vossa excelência já foi a discussão. Eu vou ceder a vossa excelência, mas vossa excelência pelo regimento a gente só pode discutir na votação, mas um minuto, vereador Marmouti. Queria só me reportar a fala do vereador Bruno, dizer que, de fato, não vai gerar nenhum tipo de despesa nem de obrigação para o município tendo em vista que esse cadastro já é feito pelos CRAIs de cada região. Então, esse cadastro já tem lá pronto, não vai gerar uma nova obrigação. Então, só para esclarecer, porque a informação do senhor deve, com certeza, confundir a cabeça de muitos aqui. Então, o que eu peço aqui é que, de fato, a prefeitura possa, de fato, priorizar as ruas que estão sendo pavimentadas, que serão pavimentadas para pessoas onde existem moradores com pessoas que são pessoas com deficiência. Então, eu peço aos pares que desse exemplo, quem aqui, realmente, de fato, tem preocupação que tenha um bandeiro de luta defesa pela pessoa com deficiência, vota pela derrubada do veto. Quem tiver, realmente, compromisso com a causa, vota pela derrubada do veto, porque isso a gente vai estar ajudando a sociedade e também a prefeitura a tornar a cidade mais acessível e mais inclusiva. Ok, vereador. Eu quero registrar a presença do secretário de Segurança Municipal, vereador João Almeida, ex-vereador desta casa, eterno vereador. Vamos colocar em votação quem for pela derrubada do veto para o líder para a orientação de bancada. Seu presidente, nós encaminhamos pela manutenção do veto. Quem for vereador Marco Henrique? Só para encaminhamento. Só para o vereador Marco Henrique. Mas se ele não gosta quando eu falo, eu quero entender o porquê. Mas a bancada de oposição ela vota pela derrubada do veto. Quem for pela manutenção do veto permaneça como estão. Quem for contrário se pronuncie. Em votação resta o voto contrário do vereador Carlão, Marmute, Júnior Leandro e Marco Henrique. Declaração de voto e Miquica, vereador Miquica também, mantido o veto. Abstenção do bispo Zé Luiz. Declaração de voto do vereador Marcílio. Oi. Senhor presidente, eu quero deixar registrado que meu voto é pela manutenção do veto, mas que não sou contra a causa. Sou favorável à causa de qualquer dificuldade encontrada por deficiente físico que a gente encontre. Agora, como tenho visto que a prefeitura tem executado nas inaugurações que participo, nos lançamentos de obra que tem feito o calçamento novo, o prefeito Cícero Lucena, tenho visto toda essa situação de equipamento já adequado. Portanto, acho que é um respeito que o poder público tem tido com o deficiente e mantenho o meu voto contrário, mantenho o meu voto favorável ao veto por já estar sendo executado. Acho que é um projeto muito bom do vereador Marmute. Ok, o próximo projeto vereador. Veto número 100. Declaração de voto do vereador Marco Henrique. Senhor presidente, eu tenho muito medo que essa casa se torne um órgão homologador do executivo. O exemplo mais claro eu vi agora. Eu sou favorável ao projeto, mas voto a favor do veto. Acho que o executivo quando manda os projetos e manda orientação não é obrigatório você votar no que o executivo manda. Se essa casa não tiver um senso de responsabilidade e também um senso de oportunidade e respeitar os pares nos projetos que são importantes para a cidade se não houver solidariedade entre nós a gente vai ter uma casa homologadora do executivo. Eu faço esse alerta. próximo voto o vereador o próximo projeto vereador Damásio. Vereadores a gente tem que um ritmo aqui para manter na casa se a gente for abrir essa sessão aqui a gente não vai terminar as votações eu peço só a agilidade dos vereadores porque quem o único vereador que solicitou foi o vereador Marco Marcílio vereador Marmute Presidente de fato eu vou usar esse meu curto tempo para lamentar esse episódio de hoje onde a gente não pôde aqui de forma unificada derrubar um veto que com certeza traria traria mais dignidade de respeito às pessoas com deficiência que moram na nossa cidade que são muito carentes de políticas públicas e de compromisso realmente do poder público diante dessa causa a gente sabe bem que a cidade de João Pessoa está muito mas muito aquém de uma cidade acessível de uma cidade inclusiva a gente poderia hoje dar um gesto como já fizemos aqui em outros momentos a gente já pôde derrubar aqui quantos vetos a gente pôde derrubar quantos vetos aqui inclusive eu acho que é capaz de hoje ter mais alguma matéria aí que a gente vai derrubar entendeu por quê porque a gente pensa diferente e não é porque a gente pensa diferente do executivo que a gente quer o mal do executivo não muito pelo contrário a gente quer também contribuir para o executivo dando a nossa parcela de ok resta também a presença do ex-funcionário desta casa suplente deputado estadual Eduardo Soares aqui presente também sempre na sua elegância e parabenizar por uma grande expressiva votação o próximo veto vereador damas para os projetos em pauta o próximo e último senhor presidente é o veto número 105 veto total ao PLO número 909 da autoria do vereador Dom Bezerra que preceitua acerca da obrigatoriedade das empresas de aplicativos que prestam serviços de delivery instituírem em seus cadastros a exigência de que o serviço do motofredo esteja em consonância com as normas de segurança estabelecidas em lei e da outras providências lido o veto senhor presidente está a presença do vereador Toninho Pé de Aço aqui também presente em discussão para discutir vereador Marcos Henrique senhor presidente queria chamar a atenção de todos os pares que nesse momento nós vamos falar sobre uma categoria extremamente prejudicada pela falta de proteção social a gente está falando aqui do pessoal que presta serviço de delivery e o que esse projeto está falando do vereador Dom Bezerra no qual é um projeto muito oportuno coronel fala dos equipamentos de segurança que as empresas precisam servir aos motoqueiros quantos e quantos motoqueiros estão sendo acidentados e aqui eu quero me solidarizar com esse trabalho do pessoal que serve delivery que trabalham 16 horas por dia sem proteção social e nesse momento esse projeto ele visa a inclusão desse pessoal e uma proteção maior então eu defendo aqui que esse veto ele seja derrubado ainda em discussão para discutir vereador coronel Sobreira ok presidente é um tema extremamente atual esse tema de delivery eu acho que o vereador Dom Bezerra foi muito feliz nesse seu projeto eu digo o seguinte tudo que se fizer para se organizar essa categoria ainda será muito pouco porque hoje a categoria ela está solta ela está sem nenhuma regulamentação é bem verdade que como falou Marcos Henrique o vereador Marcos Henrique ela está sem apoio do poder público vemos e convenhamos eles precisam melhorar também a sua atuação na rua que há muita desobediência das normas de trânsito enfim então eu acho que esse é um projeto que precisa sim ser bem analisado e que precisa ser bem visto pelo poder executivo não havendo quem queira discutir vereador Carlão presidente eu podia eu podia saber a razão do veto aí presidente podia ser ser lido por favor pedir só o som no plenário porque o orador na tribuna está vereador Damásio pedir para a técnica abrir as razões do veto aí colocar na tela e o vereador Damásio ler vereador Tiago para discutir obrigado obrigado presidente na verdade eu quero fazer aqui uma uma constatação concordo com o vereador Marcos Henriques que a gente tem que trazer mais segurança para o trânsito inclusive para para a categoria mas o projeto em si ele não não traz essa obrigatoriedade as empresas trazerem essa segurança para os motoboys pelo contrário se a gente olhar aqui o artigo quarto ele diz que será considerada apta ao serviço de motofrete a motocicleta que preencher tais requisitos abaixo ser original de fábrica ter no máximo 10 anos de fabricação ou seja quem tiver uma moto com mais de 10 anos de fabricação não vai poder trabalhar quem tiver uma moto que não tenha placa vermelha não vai poder trabalhar certo então além disso as empresas elas ficam é os motoboys os motofretistas eles que estão trazendo eles que estão é é esse projeto está trazendo obrigatoriedade para eles está protegendo na verdade a segurança mas está prejudicando eles então esse projeto em si ele trata de pode concluir vereador não tem não tem essa discussão de atrapalhar o trabalho dos motofretistas pelo contrário aqui está dizendo que as empresas não podem contratar motoboys ou motofretistas que não tenham esses requisitos além dele além do tem vários outros mas os que eu trago aqui em destaque é todo motoboy terá que ter placa vermelha isso pelo amor de Deus isso não pode além disso alguém que tem uma moto com mais de 10 anos talvez os vossos os vossos excelentes conhecem motofretistas motoboys que tem um motos com mais de 10 anos eles não vão poder trabalhar então eu defendo a manutenção do vero Vera do Marcílio Oi para que não seja interpretado que vou induzir alguém a votar errado eu defendo aqui primeiro que a gente procure que está tramitando nas comissões a regulamentação desse serviço em uma pessoa e depois aí a gente vota as regras apresentadas por cada vereador que o mais importante de tudo nesse momento eu vejo é a regulamentação desse trabalho dessa categoria na nossa cidade que precisa ser regulamentado porque senão qualquer um vai pegar uma moto e vai sair fazendo motofreto fazendo trabalho de delivery aí eu voto primeiro pela regulamentação desse serviço na nossa cidade vereador o coronel Sobreira fazendo contraponto aqui a Tiago o vereador Tiago há uma resolução estamos em 2022 há 10 anos foi criada uma resolução pelo Conselho Nacional de Trânsito contra um órgão federal que prevê a regulamentação de todo o serviço de moto fretista há uma previsão legal não é uma criação de João Pessoa o que João Pessoa está precisando fazer é organizar esse serviço que é bom para os donos de empresas e também para os proprietários de motocicletas vereador Carlão presidente eu fiz a solicitação da leitura e das razões do veto justamente para que esse debate ficasse um pouco mais amplo o projeto de lei do vereador Dom ele traz limitações ao serviço e ao exercício de trabalho então a prefeitura nesse momento eu vejo que ela inclusive amplia aí respeitando o princípio constitucional que é da lei de iniciativa imaginemos por exemplo agora que todos os ubers tivessem que usar a placa vermelha olha o absurdo que a gente já está fazendo com a cidade com esses profissionais de modo que o meu bom senso leva a crer que a razão do veto é satisfatória para mim e já antecipa o veto do prefeito acompanhando o veto ok lembrando também que existe uma lei federal que é a do CONTRAN que ela regula isso tudo para os estados e municípios então não adianta querer criar lei ser contra uma lei federal aí só minha opinião até porque eu não voto infelizmente senão eu daria minha opinião aqui bom vamos colocar agora em votação quem for favorável ao veto permanece como está quem for contrário se pronuncie em votação mantido o veto por unanimidade vereador vereador Marco Henrique declaração de voto só registrar eu não vi o projeto como todo vi apenas a inconstitucionalidade no entanto as razões que foram apresentadas para o Tiago me convenceu que iria restringir e o vereador Carlão também foi nessa linha motivo pelo qual eu acompanhei por isso que essa casa é uma casa democrática eclética e a gente vai aprendendo cada dia mais porque aqui são 27 cabeças 31 vereadores e podendo ampliar mais ainda o número deles e aí a experiência de várias vários vários parlamentares aqui isso é importante para a democracia vereador Damásio acabou os vetos vamos agora para três projetos importantes e depois a gente volta para a sequência da pauta que aí para a gente dar celeridade no dia de hoje até porque temos solenidades também mais tarde e o dia hoje é extenso vereador Damásio primeiro projeto pelo senhor presidente é o pelo número 7 proposta de emenda à lei orgânica altera a redação do inciso terceiro do artigo 127a da lei orgânica do município de João Pessoa e da outras providências lida o projeto senhor presidente em discussão não havendo quem queira discutir em votação quem for favorável permanece como está perdão aguardando o parecer da CCJ convocando o vereador Tiago Lucena para parecer dos vereador Tiago Duval Bis Zé Luiz vereador Bosquinho e Tarcísio para colher os votos passo o passo o projeto para o presidente Bosquinho vereador Bosquinho para parecer senhor presidente o projeto em conta assim conforme dado com a construção e o nosso parecer pela aprovação da matéria ao tempo que passa a colher o voto perguntando se tem algum vereador membro da comissão de Constituição e Justiça que deseja discutir a matéria não havendo passo a colheita dos votos como vota vossa excelência vereador Tiago Lucena voto favorável presidente como vota vossa excelência vereador Duval Ferreira que legal o microfone Duval vereador Duval é favorável já entendi está com problema lá mas é favorável obrigado senhor presidente como vota vereador da Márcia Franca Neto favorável como vota o vereador Tassi Jardim favorável presidente como vota o excelência vereador bispo Zé Luiz então com a benção de Deus e do bispo Zé Luiz o projeto foi aprovado passo para vossa excelência aprovado na CCJ aprovado na CCJ peço senhores vereadores aprovado na CCJ o projeto agora vai tramitar no plenário só para esclarecer e as vezes pelo número do projeto o vereador não se lembra é apenas a modificação da ampliação das nossas emendas que passam agora de 5 para 10 ampliando o número de emendas a ser apresentado por cada parlamentar em discussão no plenário não havendo quem queira discutir em votação quem for favorável permanece como está quem for contrário se pronuncie em votação aprovado o projeto em primeira e em segunda votação para discussão não havendo quem queira discutir em votação quem for favorável permaneça como está quem for contrário se pronuncie aprovado em primeira e segunda discussão o próximo projeto vereador Damásio senhor presidente é o PLO 1247 autoriza a realocação de dotações assomentárias valor de 22 milhões lei do projeto senhor presidente só para deixar claro é a dotação da secretaria de administração para a própria secretaria de administração é um remanejamento de financeiro em discussão CCJ me perdão ainda aguardando parecer da CCJ vereador Bosquinho para discutir o projeto e colher a assinatura dos membros senhor presidente como vossa excelência bem falou é apenas uma relocação dentro da própria secretaria e a não aprovação do mesmo implicaria em prejuízo para não pagamento da folha de funcionários então o nosso parecer é pela constitucionalidade é o trabalho da CCJ e aí passo nesse instante para colocar o projeto em discussão não havendo quem queira discutir como voto vereador Damásio Franca Neto favorável como voto vereador Tarcísio Jardim favorável presidente como voto vereador Tiago Lucena favorável presidente voto vereador Duval Ferreira também de forma favorável o projeto foi aprovado pela maioria senhor presidente faltando apenas a colheita do voto do bispo Zé Luiz favorável senhor presidente então o projeto aprovado devolvo a vossa excelência projeto encaminhar agora para o presidente da CFO para parecer da comissão de finanças e orçamento senhor presidente a comissão de finanças e orçamento recebe para exame e emissão de parecer o PLO 1247 de 2022 de autoria do poder executivo que autoriza a realocação de dotações orçamentárias através dos instrumentos da transposição do remanejamento e da transferência de recursos de uma categoria de programação para outra no vigente orçamento e observância ao inciso 6 do artigo 67 da constituição federal e das outras providências havendo quorum legal já que nós estamos com as presenças dos vereadores Bruno Farias Carlão Bosquinho Fabiola Emmanuel Santos e Mangueira declaro aberta em caráter excepcional a reunião da CFO o nosso parecer senhor presidente é pela aprovação da matéria em discussão o parecer vereador Carlão presidente Bruno Farias eu só quero pontuar aqui que a gente não pode falar de uma realocação de secretaria ainda que para a mesma secretaria em apenas uma realocação de 22 milhões 180 mil reais ainda que seja para pagamento de servidores por exemplo se for eu vejo como um caso sério porque a gente não pode pegar uma montante desse recurso e trazer 22 milhões de reais para pagamento de servidor esses servidores entraram quanto? tem 3 meses? tem 4 meses? então só trago essa atenção para casa como membro da comissão de finanças de orçamento e vice-presidente que me preocupa o orçamento da prefeitura de uma pessoa deixo aqui pontuado vou de fato esmiuçar e vou tentar esmiuçar até a minha votação em plenário mas como membro da CFO quero nesse momento me abster presidente da votação algum outro parlamentar gostaria de discutir a matéria não havendo quem queira discutir em votação como voto vereador Bosquinho aprovação da matéria como voto a vereadora Fabiola como voto vereador Emmanuel Santos acompanha o relator como voto vereador Mangueira vereador Carlão já anunciou a abstenção portanto com a aprovação da maioria dos membros presentes da CFO declaro aprovado o parecer relativo ao PLO 12 47 2022 devolvendo a matéria à mesa diretora da casa ok vamos agora discutir a matéria em plenário só lembrando aos vereadores infelizmente o presidente não vota mas é a primeira realocação da secretaria da administração feita nesse ano porque aí para pontuar nós já estamos chegando ao final do ano e nunca houve uma transferência e é da própria secretaria para a secretaria então me perdoem os pares eu não gosto de opinar até para não influenciar nas votações mas a secretaria de administração vem trabalhando com excelência nessa gestão e é a primeira realocação de secretaria para secretaria não está tirando de uma secretaria para outra não é na própria administração remanejando remanejando porque já estamos em novembro aqui na casa mesmo vamos precisar fazer um remanejamento de 320 mil reais para pagar a comunicação porque não tem mais recursos já estamos em novembro para pagar novembro e dezembro então é questões administrativas mas é a primeira que eu vi ao longo desse ano todo que a secretaria de administração traz aqui uma realocação de secretaria para secretaria então sem querer sem querer me pronunciar e não tenha dúvida que esse voto de aplauso ele já tem que o secretário Valdo faz um trabalho de excelência no executivo vamos eu proponho que vossa excelência faça vereador Marmuto só quebrando o clima vamos discutir para discutir vereador Marco Henrique senhor presidente eu acho extremamente importante esses projetos virem com certa antecedência até mesmo para que a gente possa esmiuçar como o Carlão levantou um problema que eu refuto sério nós estamos tirando 22 16 22 milhões da previdência certo aqui o IPM do município está sendo retirado 22 milhões os encargos com pensionistas 4 milhões e o pagamento de pessoal e encargos 1 bilhão e 760 como será quem é que vai repor esse dinheiro como é que é feita essa transferência do valor da previdência para pagamento de folha eu não tenho dúvida e queria que vossa excelência pudesse me explicar porque me assustou você tirar 22 milhões da previdência social vereador Marco Henrique me perdoe vereador Bruno eu não cheguei a detalhar mas eu vou citar o exemplo é social desde o mês passado e vossas excelências estão sabendo que eu recolho agora antecipado e agora a partir de setembro é a obrigação tanto do executivo como o legislativo de recolher antecipado esses recursos a câmara a sorte dela que dentro do orçamento eu tinha um valor extra para administrar ele se não por isso que agora na demissão de um servidor só três meses para a gente porque aí eu tenho que indenizar vereador Marmute antecipado a prefeitura está do mesmo jeito tem que agora o E-Social implantar desde setembro que a gente não tinha esse impacto financeiro pagar antecipado e a prefeitura não tinha essa previsão então não tenha dúvida que também será esse recurso para o pagamento do E-Social o resto não é de onerar folha que vossas excelências sabem estevemos num período eleitoral e nem podia contratar e nem demitir essa é a minha justificativa vereador Bruno senhor presidente eu endosso as palavras de vossa excelência basta ver aqui as rubricas para onde estão sendo acrescidas encargos com previdência social quatro milhões contribuição para o instituto de previdência do município quatrocentos mil encargos com indenizações e restituições na CEA de oitocentos mil e assim por diante o resto é remuneração de pessoal ativo portanto para o pagamento de três folhas novembro dezembro e o décimo terceiro e como nós estamos já no dia 17 de novembro a gente tinha urgência para aprovar a matéria sob pena de em razão de ações burocráticas nós estarmos contribuindo para o atraso do pagamento da folha o que eu acredito não seja o desejo de nenhum parlamentar desta casa legislativa ainda em discussão vereador marmute eu só gostaria de pedir aos colegas que parem dessa justificativa injustificável de dizer que para que ele convencer que não é porque é dentro da mesma casa da mesma secretaria que aí é feito daqui para aqui mas está tudo dentro da mesma secretaria isso não é isso primeiro mostra desorganização desorganização que não conseguiram trabalhar direito e querem agora tirar o recurso daqui para colocar no outro local para poder o recurso ser aproveitado se for desse jeito na minha casa eu tenho uma criança recém-nascida vereador Carlão eu tenho uma criança recém-nascida aí não justifica eu tirar o leite da minha criança para comprar a bolacha para a minha criança que tem seis anos e a criança recém-nascida vai ficar sem leite então não justifica você tirar da mesma casa não porque é dentro da mesma casa eu só estou pedindo isso a minha participação é só para dizer o seguinte não usem como justificativa a realocação para convencer que isso é correto porque é feito dentro da mesma casa ou dentro da mesma secretaria então isso não é justificativa eu não aceito eu acho que a explicação tem que ser muito mais além do que essa justificativa injustificável ainda para discutir vereador Carlão eu eu volto aqui presidente mais uma vez a dizer que me preocupa me preocupa porque só foi feito um remanejamento e esse remanejamento foi o maior de todos os remanejamentos a gente está falando de 22 milhões e 180 mil reais verdade seja dita distribuído entre instituto e previdência só que cabe aqui uma interrogação a população para que você saber o pagamento desses servidores foram contratados há quanto tempo há três meses há dois meses porque aí é a mesma coisa como foi falado aqui eu prefiro que se sustentem os servidores que estão há dois anos há três anos há quatro anos fazendo a máquina pública andar eu trago essa interrogação porque hoje a população ela está acompanhando tudo bem de perto e quando se fala de um remanejamento de 22 milhões e 180 mil reais para pagamento pessoal esse pessoal entrou quando? são interrogações que só fazem a mim ligam mandam mensagens as respostas da prefeitura precisam ser mais claras mais transparentes e de transparência essa casa como dá uma lição a prefeitura precisa ok sem mais discussões vamos colocar em votação quem for favorável pelo qual número vereador Damásio 1247 1247 senhor presidente PLO 1247 permaneça como estão quem for contrário se pronuncie em votação abstenção do vereador Carlão não houve solicitação mas vereador já estamos em votação mas vamos ser 75 anos vamos ser para encaminhamento de bancada vereador só registrar que eu não tive a minha explicação sobre o dinheiro que está saindo da previdência não tive minha explicação mas o encaminhamento nosso da bancada é voto contrário ok vereador Bruno venhamos pela aprovação da matéria senhor presidente quem for favorável permanece como estão quem for contrário se pronuncie em votação restando o voto de abstenção vereador Carlão contrário vereador Marcos Henrique e vereador Mikica projeto aprovado o próximo projeto vereador vereador Damásio eu gosto muito de discutir até porque vereador contrário também para que coloque na ata como é transparente e essa casa tem que ser e a gente gosta muito de discutir e eu infelizmente não voto mas eu quero dizer que esses 22 milhões da prefeitura só a câmara foi 2 milhões a mais então proporcional para a prefeitura não é nada para o tamanho da folha dela e o daqui da casa eu estou dizendo que a gente teve uma crescente de quase 2 milhões de reais sorte é que a gente tinha um recurso senão a gente não saberia como pagar porque a lei é agora recente de setembro não existia E-Social e no começo do ano não tinha previsão que uma lei federal dessa ia ser votada votou agora recente no congresso então implantou vereador Marmuto em setembro e aí foi uma crise no país todo o E-Social está sendo descontado por isso aquela regra agora da dimissão de um servidor no gabinete só poder entrar com 3 meses o próximo porque a gente tem que indenizar e pagar antecipado vereador Mangueira inclusive todos os encargos sociais para a previdência do IPM como foi feito aqui na câmara a prefeitura do mesmo jeito só para esclarecer que eu gosto das coisas bem transparentes o próximo projeto vereador Damásio é o PLO número 1188 autoriza a realocação de alterações orçamentárias na SEDUC Secretaria de Desenvolvimento Humano e Fundo Municipal de Assistência Social no vigente orçamento já tem parecido as comissões já está aprovado na CCJ e na CFO senhor presidente é apto para o plenário apreciação em plenário em discussão para discutir vereador Marcos Henrique senhor presidente olhando aqui as rubricas pelas quais sai o dinheiro eu acho que os conselhos conselho municipal de assistência social conselho municipal de direitos do idoso centro de convivência e previdência municipal do clube do idoso despesa administrativa secretaria de direitos humanos da cidadania então são vários órgãos que estão parados não estão funcionando ao invés de nós ativarmos esses conselhos está se tirando dinheiro dos conselhos que é a discussão da base a discussão da sociedade a discussão que é de importância do controle social e estamos colocando colocando o dinheiro o fundo municipal não é na secretaria de direitos e cidadania pode concluir vereador estamos colocando no gabinete do secretário e a discriminação disso aqui ela é clara quando você pega 498 3 milhões e 270 e não tem o detalhamento dos gastos então queria fazer esse registro aqui senhor presidente da falta de ação em cima dos conselhos que eu refuto como muito importante ainda em discussão vereador Carlão presidente o grau de importância que tem que ser dada a fala do vereador Marcos Henriques aqui a gente está pegando um recurso que antes era descentralizado entre os conselhos ou poderia estar e está centralizando tudo novamente na mão do secretário da Seduc do competente secretário da Seduc por mais competente que seja não consegue eu quero aqui Seduc falei Seduc de direitos humanos não, falei Seduc secretário de direitos humanos e olha o perigo disso a gente tem o comadre o conselho municipal de políticas sobre drogas a qual o senhor vereador que faz parte não chega recurso para lá se não chega recurso para o comadre do conselho municipal de políticas sobre drogas as políticas sobre drogas de prevenção de combate de informação ficam suprimidas a gente não vai conseguir fortalecer ou preparar a juventude na política de combate às drogas é isso que está causando agora então a gente pega todos esses recursos que eram descentralizados coloca só na secretaria e o cabalá vai dizer para onde vai do que jeito vai e quanto vai então essa preocupação é muito séria o que o vereador Marcos a gente trouxe aqui é importante ou que de agora para frente a gente possa fortalecer a política dos conselhos conclua vereador o que a gente pede vereador Bruno é que a gente traga agora essa política de fortalecimento dos conselhos municipais a gente precisa fortalecer esses conselhos eles fazem um trabalho brilhante óbvio que como tudo existe política mas o trabalho que é feito dentro dos conselhos é brilhante o conselho municipal de política sobre drogas tem um trabalho junto às comunidades terapêuticas informacionais impressionante e a gente está falando de um avanço de um mal social hoje terrível que é as drogas clamo aqui agora a oportunidade para que o vereador Bruno leve essa pauta o vereador presidente Dinho também para que a gente possa fortalecer os nossos conselhos e o risco desse remanejamento de suprimir as políticas públicas descentralizadas ainda em discussão para discutir vereador Bruno Farias senhor presidente eu entendo também que os conselhos são fundamentais nas construções de políticas públicas de nossos municípios sejam quais forem porque democratiza o debate permite que a sociedade civil se insira na formulação dessas políticas públicas e isso de fato dá um sentimento de pertencimento de empoderamento a todas as pessoas mas vamos aqui analisar essa realocação de maneira racional lógica faltam 44 dias para o final do ano 13 dias do mês de novembro mais 31 dias do mês de dezembro nós estamos retirando recursos de manutenção administrativa dos conselhos recursos que deveria ser gastos até o dia 31 de dezembro portanto até 44 dias e estamos injetando esses recursos na proteção social especial de média e alta complexidade creas conclua veredores centro não dentro do gabinete está essas estruturas e nós estamos injetando recursos nessas estruturas que é a razão de ser da seduc da secretaria de desenvolvimento humano e cidadania do município de João Pessoa nós estamos retirando recursos meramente do dia a dia administrativo para injetar nas estruturas sociais que são responsáveis pela prevenção social especial de média e alta complexidade do município de João Pessoa é isso é tirando recursos daqui e colocando recursos para razão de ser para o objetivo da existência da seduc eram essas explicações senhor presidente ainda em discussão não havendo quem queira discutir vamos colocar em votação quem for favorável permaneça como está quem for contrário se pronuncie em votação restando o voto contrário do vereador vereador Carlão e vereador Marcos Henrique e vereador Miquica e a abstenção do vereador Marmute projeto aprovado vereador Damasio temos agora mais quatro projetos eu peço paciência aos vereadores mais três são projetos de decreto legislativo eu acho que a gente poderia votar em bloco se todos concordarem que é até ir mais um nome de rua para a gente limpar a pauta ok ler cada um e a gente vota em bloco então vou fazer a leitura dos quatro projetos um projeto nome de rua e três decretos legislativos PLO número 1100 1.197 incluindo anexo único da lei 3.679 nomes às artérias públicas o nome rua Josefa Dantas Pinheiro projeto da autoria da autoria do vereador Dinho em discussão não havendo quem queira discutir em votação aqueles que aprovam permanecem como estão aprovado o projeto agora vamos ler os três em bloco para votar em bloco e a leitura individual de cada PDL número 87 da autoria do vereador Bosquinho concede título de cidadão pessoense ao senhor Maurício Montenegro Rocha próximo PLO projeto decreto legislativo número 89 de autoria do vereador Bosquinho concede título de cidadão pessoense a professora Antônia Leda Oliveira Silva e determina outras providências e o último é o PDL número 91 de autoria do vereador Bruno Farias concede título de cidadão pessoense a médica anestesiologista Adriana Lorenzé lida os três projetos senhor presidente então vamos votar em bloco os três decretos legislativos projetos já tramitados nas comissões aptos a ser votados não é isso Domásio já tem parecido as comissões não é isso todos em discussão não havendo quem queira discutir em votação aqueles que aprovam permanecem como estão aprovado por unanimidade os três decretos legislativos encerrada a pauta de hoje eu quero agradecer a todos pela presença de coro e logo mais às 16 horas teremos a nossa sessão no Hotel Globo e peço aos vereadores a presença que é bastante importante com as autoridades presentes os ex-presidentes da casa vereador Fuba o ex-vereador irá no pôr do sol fazer aquela homenagem lá cantar o coral também da câmara e também a banda 5 de agosto também às 16 horas no Hotel Globo ok declaro encerrada a presente sessão uma boa tarde a todos fiquem todos com Deus Amém